Eu sei que podemos trabalhar mais, e portanto, basicamente é esta informação, temos aqui um televisor que dá-nos realmente uma informação live do que é que está a acontecer aqui, o tempo de contato também e por aí fora. Aqui deste lado, uma plataforma exatamente igual, edição também da força de 1DV, uma leque press, portanto, é de fazer também um mililateral, isto permite adicionalmente um outro dado também muito importante, que é a taxa máxima de produção de força, portanto, a maior força aplicada é um milissegundo, portanto, os atletas mais explosivos têm valores mais elevados.